Estamos de volta com Conexão! Os brasileiros andam menos que os cidadãos de outros países. Foi o que mostrou uma pesquisa feita pela Universidade de Stanford. Nesse quesito, o Brasil perde para Índia, México, Estados Unidos e outros 10 países. Qual é o país onde as pessoas mais andam? A. China. B. Arábia Saudita. Ou C. Chile. Valendo. A. China. O último envelope, a última pergunta. Ela acertou. Vai para as gatas! Ponto para ela! Essa cara é o diabo! 22 a 22. Mas tudo pode mudar, né? Então eu vou começar abrindo o envelope de número 1. Priscila com você. 22 para as gatas. E 22 para as gatas. Muito obrigado, Brisa. O envelope de número 2 com você. Choque! Nossa senhora! A. B. 22 a 27. Agora eu vou te trazer para frente. Número 10 com você! Que empolgada, né? Bora, moleque, bora, moleque, bora, moleque. 0, 1, 2, 1, 2, 1. 27 a 22. Ai, gente! Será? O número 9 agora! Vai lá! O número 9! Nossa! Oê! Muito bom! Não pode ser verdade! Eu vou abrir mais um, gente! Abre o da Sara, que está bravinha! Bebê sorão! A Sara? Bebê sorão! Então vai abrir o número 8, vai! Vai, número 8! Sarinha, contigo! Será que você deu sorte, Sarinha? Não chora! Sua sorte! Eu vou ser a sorte! A sorte, Sorião! Vai lá! Olha que sorte que ela tem, ó! 27! Toma! 27 a 27! Está empatado esse game! Nossa, que loucura isso! E agora, número 3! 0, 0, 0, 0, 0! Suspensa no ar! João! É contigo! Ai, meu Deus! 28 a 27! Rafael, já que você está do lado, dê as honras! Vamos lá! Se você consegue, você consegue! Você é homem, meu amigo! Pô, cara forte desse não consegue tirar uma fichinha! Nossa, eu contrato os cara forte! Aê! Nossa! Vocês com 28 vai para 32 a 27! É isso? 32 para os gatos e 27 para as nossas gatas! Quantos a gente ainda tem? Só um ciclo de salto! Dois aqui? Tenho um! Um! É! Vai lá, Nath! Número 7, Nath! O seu! A Nath, número 7! 31 a 32! Não, é 32! 31 a 32, tá certo! Isso! 32 para os gatos e 31 para as gatas! Dá vitória! Dá vitória agora, Titi! No último envelope com o Thiago, o número 4! Dá vitória agora, Titi! 0, 0, 0! Não, é 32, Titi! Não, é 32, Titi! Não, é 32! A Saiyan? 32! A Saiyan Boat! Calma, 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 calma! Boa! 34 para os gatos e 31 para as gatas! Meu Deus! Elas vão ganhar, olha! É claro que tinha que ser o último dela, né? A Boto trouxe, a Boto trouxe! Dani, você vai salvar! Está 34 para os gatos e 31 para as gatas! Dani, depende de você agora! 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0! Zica! Maria Zica! Posiciona! Zica! E a 34 para os gatos! Pode! Vai Zica! E 36 para as gatas! 36! Começando! Vitória das gatas! Boa! Aô! Potência! Uh! É isso aí, galera! Obrigada pela audiência! Até domingo que vem! Fique com o Encrenca! Conexão Módulos Aqui a festa não para! Fique com o Encrenca! Fique com o Encrenca! Fique com o Encrenca! Fique com o Encrenca! Fique com o Encrenca!